Olá, meus amores! Olha-se aí uma aqui de volta com Educa e Pozuca, com mais uma aulinha bem legal. Lembrando da nossa aulinha anterior, a gente construiu a gotinha com a musiquinha, mas hoje a Ilma vai apresentar para vocês a importância da água. A água é muito importante para todos os seres vivos do planeta. Nos utilizamos a água em diversas situações. Precisamos da água para cozinhar, para produzir os alimentos, para beber, para tomar banho, gerar energia e muitas outras coisas. Para que serve a água? Para tomar o nosso banho, né? O nosso banho bem legal antes da gente ir para a escola, antes de dormir, para ficar bem limpinho. Também precisamos da água para escovar os nossos dentinhos, fazer a nossa higiene. Para beber, precisamos da água para beber, pois precisamos deixar o nosso corpinho bem nutrido. Então a água também serve para nutrir o nosso corpo. A mamãe também precisa da água para cozinhar a nossa comidinha bem gostosa, né? A comidinha da mamãe. E para fazer essa comidinha, a gente também precisa da água. Também precisamos da água para regar as nossas plantinhas, né? As nossas plantinhas que temos em casa. A água também é muito importante para elas sobreviver. Também precisamos da água para lavar as nossas mãozinhas. Lavar as nossas roupas, para a gente ficar bem limpinho e bem cheirosinho. Para limpar a nossa casa, né? A mamãe precisa da água para limpar, fazer a higiene da nossa casinha. Para lavar as louças. Que comemos da nossa alimentação e não pode deixar sujinha. Então também precisamos da água para lavar as louças. Para a sobrevivência dos animais, né? A gente precisa da água para a sobrevivência dos nossos animais. Viram? Só como a água é tão importante para a nossa vida, por isso devemos cuidar muito bem delas e utilizar sem desperdício. não deixar a torneira aberta em conta com vocês para cuidar da água no nosso planeta. Olha a água para matar a nossa sede, para molhar a nossa casa, para regar as nossas plantas, para chover de madrugada. Se é pouco é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar. Olha a água, pode ser um oceano, pode ser um mar inteiro, pode ser aquele banho que eu tomo no chuveiro. Quando chove, vira nuvem e despenca lá do céu. Quando cai no chão é água pra beber, pra tomar banho, pra lavar. Água que a gente tem que economizar. Por que senão um dia a fonte seca? E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra? E o que vai ser então da nossa vida aqui na Terra? Por que senão um dia ela acaba? E então o que a gente vai fazer se não tem água? Por que senão um dia a fonte seca? E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra? Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar. Por que senão um dia ela acaba? E então o que a gente vai fazer se não tem água? Por que senão um dia a fonte seca? E o que vai ser então da nossa vida aqui na Terra? Por que senão um dia ela acaba? E então o que a gente vai fazer se não tem água? Por que senão um dia a fonte seca? E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra? Água Terra Água Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.